Sou o William da Pontifícia Universidade Católica, está sendo incrível participar do Parlamento Universitário, participar do projeto com certeza é uma experiência marcante na trajetória acadêmica, ainda mais agora atuando como oposição ao governo aqui no projeto, e também fica o convite para os demais acadêmicos e colegas, não só do curso de Direito, mas de todos os cursos das universidades de Curitiba, para participarem, conhecerem um pouco mais como funciona e ver como é importante participar da política, exercer a cidadania através de um projeto acadêmico que você consegue através da sua instituição de ensino. Então fica aí essa dica.